Boa noite amigo, amigos da natureza, propagadores das plantas frutifras do Brasil afora Estou aqui no tardezinho do norte de Minas Gerais, na Frutas Campo Novo Para compartilhar com vocês aqui, mais essa maravilha da natureza Essa fruta aqui, carrega bastante, aqui está carregando bem É um pé novo, sempre gosto de ver a idade Está em torno de seus 4 anos também Essa fruta aqui é a Graviola Silvestre, para quem não conhece Ela é da maior do que essa aqui É um pouco menor do que a Graviola normal, aquela Graviola branca Mas aqui ela carregou bastante também E essa fruta é o nome de Graviola Silvestre aqui no Brasil Dizem que ela é originária das Antilhas E nos países aí da América, eles usam muito essa fruta para fazer o suco O chá da folha, tem uma folha bem verde assim, bem grande Está vendo, a forma da minha mão aqui, é que eu estou filmando com a mão só, viu gente Eu filmo com a mão, vou falando o que dá na telha aqui É tudo caseiro Está vendo É a folha bem maior do que a Graviola normal É, eu gosto muito do suco dela, tem gente, eu já vi um vídeo aí no YouTube O pessoal dizendo que o suco dela é veganinha, é não sei o que, é angioso Eu não sei se é porque eu sou um fotólogo mesmo apaixonado, eu gosto de muito suco E essa aqui ainda semana passada eu experimentei o suco dela Então, suco bom Sem contar com seus poderes medicinais, né Como todas as frutas tem suas vitaminas Não é diferente com essa nona muricata aqui A Graviola silvestre, né Ela dizem que dá aí no Brasil, aí nas matas trans brasileiras já tem dela Mas ela é Das ilhas Antilhas, né Originária das Antilhas E ela está sendo até estudada aí Diz que ela tem os poderes medicinais dela É bem melhor do que a nossa Graviola normal, né A família das Ananassas são riquíssimas São maravilhosas, né E essa aqui no Peru, aí em alguns países das Américas Eles usam ela É o chá da folha, o próprio suco, a fruta Para problemas pulmonares, né Para gripe, problemas no pulmão Para soltar catarro Diz que ela é muito boa Essa fruta, né Tá feito uns estudos dela Para descobrir os poderes medicinais dela Eu já vou avisar para vocês aqui Que eu Eu até disponibilizo já de semente dela, né Como ela deu bastante fruta Já tem uns quatro maduros Já deu uns quatro maduros E eu estou guardando as sementes Quem interessa aí É só chamar no zap E nós calculo o fruto do Correio, né Um valor aí sobre as despesas do De a cidade Eu estou aqui sempre na zona rural Eu costumo falar aí Para todas as nossas famílias aí Mandar um abraço para todos E obrigado pelo carinho aí E os comentários sempre No Youtube E as agradáveis mensagens Pelo Whatsapp Bom, eu vou Eu vou até abrir uma aqui Caiu uma Uma fruta dela Eu estou fazendo um vídeo aqui Que esse dia eu tirei um E esqueci de fazer o vídeo na correria Ela é um fruto bem amarelado De sabor bem marcante Mais forte do que a A graviola, né Tem um cheiro assim mais forte O suco dela dá aquele suco amarelo Aquele suco mais cremoso Mais gelatinoso, né E é Fica até parecido assim Com os pavos de Com os pavos de mel Fica aquele suco bem cremoso Mas é delicioso Não sei se é porque eu sempre sou fã E eu não tomo refrigerante Graças a Deus já de pequeno E nem lá em casa Eu deixo meus filhos também tomar Porque é um veneno Fica até a dica E quem puder tomar um suco Até de Então de meio limão Num copo de água É melhor do que Qualquer refrigerante Com certeza O suco das frutas Com certeza Nos traz grande benefício E essa nona muricata aqui Essa graviola silvestre O suco dela também é gostoso Eu vou dar uma pausa aqui E vou abrir para vocês verem Então, pois bem, gente Continuando aqui Eu dei a pausinha Só para abrir o fruto Que eu estou só Está vendo a fruta aqui Ela Está vendo Amarela assim Diferente da graviola, né Como eu já tinha falado E aqui, gente É a semente dela Eu tinha até Os passarinhos Deu numa fruta aí Comeram Comeram a fruta Estava no chão E eu tirei a sementinha dela aqui A semente dela É amarelinha também, tá É diferente da nossa semente Da graviola normal aqui Eu tenho a graviola normal Eu tenho a graviola morada Que não está frutificando ainda Tem uma graviola amarela E todas elas São diferentes Dessa aqui A família das anonassas É riquíssima, né Tem grande variedade Então, está visto aí Para vocês Compatilhando com vocês Um abraço a todos Uma semana bem produtiva Com muita paz Muita felicidade A todos nós Valeu Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos